Fala, juventude! Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade? Queridos e queridas, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra falar sobre obras literárias nos vestibulares aí, beleza? O foco de hoje é uma obra de um autor angolano, meu. Olha que da hora, tá? Então a gente vai falar de literatura angolana aqui hoje. A bola da vez é o livro O Vendedor de Passados, do autor, como eu disse aí, angolano, José Eduardo Agualuza, beleza? O que a gente tem pra falar sobre essa obra aí? Pra começar, a gente tem que pensar na data de publicação, beleza? Porque é bem importante. Esse livro, pessoal, é de 2004. Isso quer dizer que é um livro que faz parte da contemporaneidade. Então é um livro bem novo, um livro contemporâneo. Isso tem tudo a ver com o contexto no qual o livro foi escrito, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Antes de eu falar pra você do enredo e de algumas interpretações importantes, eu vou falar um pouquinho do autor e um pouquinho do contexto que estava em volta do autor aí, né? Nesse período aí, no ano de 2004, no ano em que o livro foi escrito, então, beleza? Primeiro ponto é o seguinte. O José Eduardo Agualuza é um autor angolano nascido em 1960. Por que isso é importante, pessoal? Por que eu tô voltando um pouco no tempo? Você tem que lembrar que Angola, assim como o Brasil, assim como Moçambique, enfim, tá? Foi um país colonizado por Portugal. Angola, lembra lá, né? País africano, país banhado pelo Oceano Atlântico, ou seja, Angola tá de frente pro Brasil, pra você se situar no mapa aí, beleza? Só que é o seguinte, meu, Angola se tornou independente de Portugal muito depois do que o Brasil, muito depois, tá? Pra você ter uma ideia, nossa independência, né? Independência do Brasil em relação a Portugal é de 1822, é do iniciozinho do século XIX, beleza? Portuguesa, meu, a independência de Angola é de 1975, segunda metade do século XX, é muito tempo depois. Ou seja, se o autor nasceu em 1960, significa que ele nasceu num período em que Angola ainda era a colônia portuguesa, meu. E isso é bem importante pra gente entender a pegada desse livro aí. Pensa comigo, né? A gente tá falando de um autor, então, que nasce num período em que Angola ainda era, né, colônia portuguesa. Ele vê Angola se tornando independente, é um novo governo, é uma nova política e é uma nova história a ser contada. Isso é bem importante, tá? Qual é o passado angolano pra que Angola seja pensada agora no presente? Só que a gente tá falando de um país colonizado, então você tem um passado de colonização, depois você tem uma guerra de independência, na sequência veio uma guerra civil que se estendeu até ali a virada, né, do milênio, passagem pros anos 2000, olha o tempão aí de guerra civil em Angola, e é nesse contexto todo ali, né, que o autor, que o Agualuz, ele vai observando a sua própria nação, e em 2004 ali, né, a gente tava, né, Angola tava vivendo ali um período ainda muito novo, pós-guerra civil, ok? Fazia pouco tempo que a guerra civil tinha acabado no país, e depois de tudo isso, ele olha pra esse passado meio nebuloso, que teve que ser meio que reescrito, e é nesse contexto aí, pós-independência e também pós-guerra civil, que ele lança então aí o vendedor de passados, beleza? É por isso que o livro vai falar tanto sobre esse passado nacional de Angola, tá? Então, o livro, pessoal, ele vai falar sobre o passado dos personagens, beleza? Mas esses personagens ali, o passado deles é sempre muito alegórico, muito metafórico, muito representativo. A gente tem que pensar, então, que a gente vai falar aqui hoje sobre um livro que trata de passados individuais, pra, na verdade, discutir a construção do passado coletivo, do passado da nação angolana. E olha só, esse livro, ele tem um ponto de facilidade e um ponto de dificuldade. Por que que ele é fácil? Ele é fácil de ler porque ele tem 32 capítulos, e esses 32 capítulos são todos muito curtinhos, é tudo muito rápido, então os capítulos vão ter aí, né? Dependendo da sua edição, cada capítulo vai ter, sei lá, 4 páginas. Então, os capítulos são muito curtos, a leitura é muito rápida, beleza? Só que a linguagem, mano do céu, pensa numa linguagem que não te ajuda muito. Sabe por quê? Porque o Agualuza, nosso autor aí da vez, ele, além de romancista, ele também é poeta. Então, você já vai anotar aí que a linguagem desse livro é uma linguagem absolutamente poética. Logo, é muito metafórica. Então, nada nesse livro é jogado pra você de maneira muito direta, muito fácil. Então, você tem que estar o tempo todo interpretando, pensando nas palavras, o que será que esse autor quis dizer, como é que eu penso além, tá? Então, a linguagem é muito musical, muito poética. É bonito? É. Eu, particularmente, gosto, mas não é muito fácil de ler, tá? Então, já anota tudo isso aí, livro extremamente metafórico, linguagem poética, que é bonita, mas pode ser que dificulte uma coisinha ou outra aí. Mas o livro é bom, o livro é da hora, vale muito a pena. Bom, já vamos começar a falar logo aqui do nosso foco narrativo, beleza? Pessoal, esse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa, mas é um narrador que, apesar de ser personagem, não é protagonista. É como se o narrador fizesse parte de tudo, ele tá em todos os lugares, ele fala em primeira pessoa, mas em alguns momentos ele fala em terceira pessoa de um amigo dele. E ele sempre, esse narrador, sempre deixa claro que é esse amigo dele que é o grande protagonista. Tá? Então, é o amigo dele que é o principal personagem, mas o narrador é esse carinha aí. Carinha, entre aspas, a gente já vai ver quem é esse narrador, mas então já anota esse foco narrativo aí, diferentão. E no livro, a gente demora um pouquinho, né? Alguns capítulos pra descobrir, pra entender exatamente quem é o narrador. Mas aqui eu já falo pra você de cara, pra facilitar a nossa vida, beleza? Pessoal, o narrador desse livro é uma osga. E o que é exatamente uma osga? Meu, uma osga nada mais é do que um tipo de lagartixa, velho. Olha isso. E essa lagartixa, ela vive numa casa ali em Angola, beleza? Estamos falando de Angola, não esquece isso, não perde isso de vista, tá? Essa lagartixa, depois a gente vai ver que ela tem um nome, tá? O nome dessa lagartixa é Eulálio. Essa lagartixa, ela vive numa casa e ela fica o tempo todo ali observando o que acontece na casa e observando o dono da casa, que é amigo dela, beleza? Que é o Félix, beleza? O Félix, pessoal, então, é o nosso grande personagem. Ele é o protagonista da história aí. E olha que interessante, o Félix, pessoal, o nome dele aí no livro completo é Félix Ventura. Mas na maior parte do livro, ele é chamado só de Félix, beleza? Então, o nosso Félix Ventura, ou o Félix, ele é o dono da casa, tá? E a Osga, a lagartixa, que é o Eulálio, tá? É o nosso narrador. Esse narrador, ele deixa muito claro que ele vive numa casa que não é dele. Por que isso é importante? Porque isso reforça, enfatiza a ideia de que ele não é dono da casa. Logo, ele não é protagonista. Ele não tá ali à frente do rolê, à frente da narrativa, tudo bem? Mas ele deixa muito claro que eles são amigos. E eles conversam, hein? Eles trocam uma ideia. Em um belo dia, a gente ainda tá pensando o que o Félix faz, qual é que é a desse cara. Fato é que em um belo dia, ele tá ali na casa dele tomando uma sopa e lendo um jornal, tranquilão. Ele é um cara muito metódico, isso é importante, muito metódico. Ele é acumulador de livros e ele tem várias listas. Tudo ele divide em tabelas, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. Você vai entender por que ele tem que ser um cara tão metódico e tão organizado com todas as informações que ele tem ao redor dele. Aí, um belo dia, toca ali a campainha. Inclusive, ele vai atender meio pistola, porque tirou o sossego dele ali e tal. E quando ele abre ali a porta, quando ele vai atender, meu, é aí que o livro começa de fato. Por quê? Porque aparece um estrangeiro. Inclusive, o estrangeiro é o título de um dos capítulos. Aparece um cara que é um estrangeiro. E esse estrangeiro é muito louco, porque o Félix olha e fala Tá, meu, quem é você? O que você quer? E o cara simplesmente tira um cartão do bolso e o próprio cara lê o cartão pra ele. E era um cartão do próprio Félix. E no cartão, pessoal, tava escrito o seguinte. Ou seja, esse cara chegou, esse estrangeiro chegou e falou Ó, eu vim porque eu tenho esse cartão. Me disseram que você consegue garantir um passado melhor pras pessoas. Meu, aí já começa um lance muito louco, né? Geralmente, você vai atrás de pessoas que possam te ajudar a ter um futuro melhor. Mas como assim ter um passado melhor? O que é isso exatamente? É nesse momento que a gente descobre o ofício, a profissão do Félix. O Félix é, como diz o título do livro, é um vendedor de passados. Como assim, Fefão? Vendedor de passados? Como assim? Pois é, meu, o que o Félix faz é o seguinte. A pessoa procura ele, paga uma grana pra ele, e ele não cobra barato, beleza? E aí ele reconstrói o passado da pessoa. Então imagina uma pessoa que tem um presente, sei lá, de uma classe social alta, mas ela tem um passado pobre. E aí ela não quer ter esse passado, porque ela se envergonha desse passado pobre, tá? Por exemplo. E aí ela quer apagar esse passado. E aí o Félix, ele vai e ele reconstrói tudo. Meu, ele dá pra pessoa uma família que pertence a uma classe social mais elevada e tal. Ele pode ser descendente de barões e tal, tal, tal. Descendente de descobridores de outros territórios, dominadores, conquistadores, pai, mãe, irmãos. Meu, o Félix, ele constrói, ele cria uma árvore genealógica do nada, tá? Então ele inventa um passado, ele cria um passado fake pras pessoas, tá? Simplesmente por quê? Porque as pessoas às vezes vivem um presente, mas não estão muito contentes com o passado. E aí ele recria esse passado. Aí, meu, esse estrangeiro chega e fala, ó, eu fiquei sabendo que você reconstrói passados aí. O Félix fala, é, sou eu mesmo. Eu vendo passados pras pessoas. Ele fala, pô, legal. Aí o Félix fala, tá, qual é o seu nome? Aí o estrangeiro dá uma enrolada, não fala o nome, não fala o nome. Isso é importante, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Não fala o nome, enrola, enrola, enrola. E ele só fala o seguinte, ó, eu sou fotógrafo, eu sou fotógrafo profissional, eu sou fotógrafo de guerra. Já rodei o mundo fotografando aí as coisas mais terríveis. E agora aqui em Angola eu achei a minha paz. Angola me recebeu de braços abertos. Então, eu quero ser um angolano. Eu quero um passado que diga que eu sou um angolano. Se vira. Eu te pago aí 5 mil dólares e depois mais 5 mil quando o serviço estiver pronto. Era uma senhora grana. O Félix até briga com o cara. Eles têm ali um desentendimento porque o Félix fala, cara, como assim? Você não pode ter exatamente um passado angolano porque você é branco. E aqui em Angola como é que eu vou fazer você se passar por um cara branco? Isso é muito louco, não vai dar certo. E eles têm uma treta ali por conta da etnia. E olha que interessante. Nesse momento o estrangeiro briga com o Félix. Por quê? Detalhe importantíssimo de que de detalhe não tem nada. Anota aí. O Félix é um angolano. Então, ele mesmo diz que ele é um angolano autóctone. Ou seja, ele é nascido em Angola. Nasceu, cresceu, viveu em Angola. Ele é um homem negro, porém albino. Então, ele tem albinismo. Então, ele é um homem negro com a pele albina, muito branca. Certo? E ali eles tretam porque o estrangeiro fala, e você, cara? E você? Eu sou mais negro do que você. Você é mais branco do que eu. Olha a treta por conta da etnia. Você já está começando a entender onde o autor está querendo chegar. Pensa aí nas representatividades. Um país colonizado por europeus. Qual é o passado desse país? É angolano? É africano? É português? É europeu? Onde é que fica esse passado? Onde é que fica a questão étnica? Olha a treta de se reconhecer no próprio passado. Você já está entendendo que esse livro vai discutir uma questão de... Ou a questão da identidade. Essa é a grande questão que vai ser discutida aí. Você já pegou a ideia. E jovens, deixa eu falar aqui rapidinho. Está curtindo o vídeo? Meu, se você está curtindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dá um like nesse vídeo também. Vem fazer parte aí dessa família Leio Logo Escrevo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muito conteúdo igual esse aqui. Beleza? E outra coisa também, meu. Procura a gente lá no Instagram também. A gente está no Insta. Lá no Insta está fácil. É o arroba canal Leio Logo Escrevo. Simplão. Da hora. Você acha facinho, tranquilo e calmo. Beleza? E se você curte um podcast, procura também. Leio Logo Escrevo nessas plataformas de áudio que você está vendo aí. Beleza? Caça a gente. Procura a gente. Vem ver o canal. Vem ouvir o canal. Vem ver o Insta. Tenho certeza que vai valer muito a pena pra você. Belezinha? Tamo junto, hein? É nóis. Bom, fato é que depois de ali um desentendimentozinho, o Félix resolve pegar o caso desse cara aí. E depois de vários dias, a Osga vai narrando pra gente que esse cara chegou. Inclusive, a Osga é quem descreve o cara. Ela fala que era um cara que tinha um bigode super antigo, que nem se usava mais naquele século. Umas roupas super antigas, super bregas. Era um cara que tinha um andar empolado. Um cara super estranho esse estrangeiro aí. Beleza? Mas depois de alguns dias, o estrangeiro volta e o Félix, de fato, fez o trampo. Fala, beleza, cara. Não queria muito pegar seu caso porque você quer uma identidade angolana e é demais pra minha cabeça. Mas beleza, eu fiz. Você pagou bem, então eu fiz. Tá aqui a sua nova identidade. E é aí que a gente conhece o José Buchmann. Quem é José Buchmann? É esse cara, esse estrangeiro. A partir de agora, ele é o José Buchmann. É toda essa identidade criada, essa identidade falsa que o Félix Ventura criou pra ele. E, meu, tem toda uma árvore genealógica. Seu bisavô foi isso, sua bisavó foi isso, seu avô foi ali e tal, e tal, e tal, e ele vai criando. Você não teve irmãos, você é filho único. Você nasceu em Angola, mas você nasceu no sul de Angola, beleza? Inclusive, jamais vá até o sul de Angola. Ele proíbe o José Buchmann, esse estrangeiro, agora o novo José Buchmann. O Félix proíbe esse cara de ir no local de origem dele, que é uma região chamada Chibia, no sul de Angola. Então, ele fala, ó, você nasceu na Chibia, beleza? Mas não vai até a Chibia, nunca vá lá, porque você não conhece o rolê. Se você aparecer lá, vai dar ruim, vai dar ruim, tá? E ele fala, ó, inclusive, quem são os seus pais? Seus pais são o grande Matheus. Ele fala, né, você tem um pai chamado Matheus, que já faleceu e tal. E a sua mãe foi uma artista plástica, ela foi uma pintora chamada Eva Miller. Ela era norte-americana, só que é o seguinte, a vida dela foi muito difícil, ela teve que fugir em algum momento da vida, e tudo indica que ela faleceu na cidade do Cabo, na África do Sul, beleza? Então, essa é a sua ideia, essa é a sua nova identidade aí. Meu, só que é aí que o livro começa a ficar muito doido, velho, muito da hora. Por quê? O estrangeiro, que agora é o nosso José Buchmann, esse estrangeiro, ele se empolga demais com essa nova identidade. Ele começa a se comportar de uma maneira diferente. Ele passa a andar de um jeito diferente, tá? Ele não sai mais da casa do Félix, ele tá lá na casa do Félix o tempo todo, o Félix começa a ficar até meio incomodado. E o nosso narrador, a Lagartixa, a Osga, beleza? O nosso narrador vai contando que, meu, passam-se ali cerca de sete meses, e nesses sete meses, o José Buchmann é, de fato, o José Buchmann. Ou seja, ele incorporou mesmo, e ele mesmo passou a acreditar naquele passado inventado. A ponto de perguntar pro Félix assim, Félix, você tem alguma notícia guardada aí, cara, sobre a minha mãe? Porque é o seguinte, eu quero procurar minha mãe, a Eva Miller, cara. Eu quero procurar minha mãe, cara. Eu quero saber quem é minha mãe, cara. E aí o Félix fala, Ô, 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 José Buchmann, Cê é louco? Você tá doido, cara? Foi eu que inventei esse passado pra você. Não existe nenhuma Eva Miller. E aí o José Buchmann responde, Não fala assim da minha mãe, cara. Não fala que a minha mãe não existiu. Minha mãe foi a grande artista plástica Eva Miller. E eu vou encontrá-la, seja onde for, cara. Eu vou pra Nova York, onde ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Eu vou pra África do Sul, onde dizem que ela morreu. Porque vai que minha mãe tá viva. Inclusive, cara, eu tô querendo ir até a região da Shibia, lá no sul de Angola, pra ver se eu encontro também os restos mortais do meu pai. Porque é o seguinte, cara. Eu quero saber mais da minha família. Mano, olha que loucura. Ele começa a incorporar, olha a metáfora, o José Buchmann começa a incorporar um passado que ele sabe que é falso, mas que o engrandece. Um passado que ele sabe que não existiu, mas que enche, né, que preenche o seu espírito e a sua alma. Tá? E tanto a Osga quanto o Félix começam a achar o José Buchmann um cara muito louco. E o negócio vai ficar ainda pior. Nesse ponto da narrativa, eu tenho que destacar uma outra personagem, pessoal, que é a Ângela Lúcia. Por que essa personagem é importante? Ela é ali um interesse amoroso do Félix, então, vira e mexe, ela vai até a casa do Félix. Não se sabe exatamente todas as coisas que ela já fez na vida, mas se sabe que no momento ela é fotógrafa. E ela é apaixonada por fotografia. Ela gosta de fotografar paisagens e tudo mais, mas ela é apaixonada por fotografia. Aí você já tá pensando, eita, tem coisa aí. O tal do José Buchmann, o estrangeiro com esse passado inventado, chegou falando que é fotógrafo, aí tem esse interesse amoroso, que também é uma fotógrafa, e, meu, eles chegam a se conhecer. A Ângela Lúcia e esse amigo meio à revelia, esse amigo meio a contragosto do Félix, o José Buchmann, eles se conhecem. E tem até um rolê lá que tá rolando um jantar, e o José Buchmann, ele tá conversando com a Ângela Lúcia, e ela pergunta pra ele, e aí, o que você faz? Aí ele desconversa, porque ele tem passado, mas não tem. O passado dele é inventado. E ele desconversa e tal, e ele pergunta pra ela, não, o que você faz? Aí ela fala, ah, eu sou fotógrafa. E olha o que o cara responde, jura que você é fotógrafa? Meu, que legal. Você sabia que eu conheci um cara que era fotógrafo? Eu tenho um amigo que é fotógrafo de guerra. Aí ele começa a falar dele mesmo como se fosse um amigo. Mano, o cara tá enlouquecendo, incorporando esse passado. Aí a Ângela Lúcia não dá muita corda, ela não gosta muito dessa ideia de usar a fotografia pra registrar a guerra, a dor, porque ela gosta de fotografar imagens bonitas, ela gosta muito de fotografar nuvens, por exemplo. E aí acontece que eles se conhecem ali, e o Félix olha de longe e pensa, mano, esse cara tá ficando muito louco, vai, muito louco. Enfim, fato é que acontece o quê? Pessoal, entre tanta loucura, do nada o José Buchmann chega e fala, ô, Félix, eu fui até a Shibia. Cara, não era pra você ir lá, o Félix fala, você é louco, não era pra você ir lá. Eu fui, e eu achei a lápide do meu pai, tava lá, Matheus, lá no cemitério. Eu existo como José Buchmann, e o meu pai também existe. E é o seguinte, além de ter ido lá, semana que vem eu tô indo pros Estados Unidos, e de lá pra África do Sul, porque agora eu vou encontrar a minha mãe. Alguns dias depois, o José Buchmann volta dessa viagem, vai até a casa do Félix de novo, o cara não sai mais do pé do Félix, não larga mais do pé, chega lá com alguns documentos e fala, ó, achei essa pintura lá num antiquário nos Estados Unidos, depois eu fui ainda até a África do Sul, encontrei mais informações, e achei essa pintura assinada aqui, ó, Eva Miller. Minha mãe existiu, e eu quero mais informações dela, eu tô começando a descobrir mais sobre a minha família. E o Félix, cara, para, não tem família, eu inventei esse seu passado, você sabe, você me pagou pra isso. E o José Buchmann fala, não fala isso pra mim, eu tenho esse passado, esse passado é meu e ninguém tira, eu agarrei, eu acredito, esse é o meu passado. Mano, olha que doideira, tá? E nisso, o Félix começa a perceber um comportamento curioso no José Buchmann. Ele começa a perceber que o José Buchmann, que era fotógrafo, tava sempre ali, ó, fotografando um mendigo, um morador de rua. Tinha um morador de rua, que tava sempre passando ali, super mal trapilho e tal, né? E ali o José Buchmann sempre fotografava, e o Félix ficava só de olho, falava, por que esse cara fica fotografando sempre esse morador de rua? Coisa estranha, mas enfim, passa meio que batido no livro, a coisa continua, mas a gente fica com esse lance de fotografar esse cara, esse morador de rua, a gente fica com isso na cabeça. Tem coisa aí. Num belo dia, o nosso protagonista, o Félix Ventura, ele acaba conhecendo pessoalmente esse morador de rua. Eles se conhecem ali, né? Um vai até a casa do outro ali e tal, e aí quando esse morador de rua chega na casa do Félix, o Félix descobre que o nome desse cara era Edmundo Barata dos Reis, né? Ou ele é mais chamado ali de Edmundo Barata, beleza? E ali, esse Edmundo Barata, ele conta uma história que, mano, o Félix acha bizarro, e o Félix até dá risada. Esse Edmundo Barata, ele conta o seguinte, meu, eu tenho o poder de identificar pessoas falsas. Eu tenho o poder, eu tenho a habilidade de identificar duplos, sósias, pessoas falsas. Porque eu trabalhei no alto escalão do governo angolano, e eu era o responsável por encontrar sósias para o presidente. Inclusive esse presidente que está aí não é o real, ele é um sósia. Eu consigo identificar sósias. Mano, olha que papo doido. E aí o Félix não dá muita atenção, sabe? Aquele deboche, tipo, beleza, mano, você já trampou no governo, hoje você tá aí morador de rua. Beleza, acredito pra caramba em você. Legal, legal, tá? E aí o Edmundo Barata sai, tudo certo, beleza. Passam-se uns dias, o nosso Félix, ele tá ali na casa dele, junto com a Ângela Lúcia, eles estão ali assistindo, inclusive, uma reportagem que fala sobre o presidente, e eles começam a perceber que é verdade, né? Tem vídeo no qual o presidente assina com a mão direita, depois ele assina com a mão esquerda. Será que é sósia mesmo? Nossa, que curioso, eles começam a devagar, devanear sobre aquilo, dando risada, e aí quando eles começam a se beijar ali e tal, quem que invade a casa do Félix? O Edmundo Barata. Socorro, 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 ele invade pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, meu amigo Félix, me ajuda, tão querendo me matar, tão querendo me matar, tão querendo me matar. O Félix fala, meu Deus do céu, cara, você é louco, não tem ninguém querendo te matar, do que você tá falando, você é doido, cara. Só que na sequência, quem entra na casa também armado? O José Buchmann. Entra armado falando pro morador de rua lá, pro Edmundo Barata, vou te matar, vou te matar. E aí, o Edmundo é que responde pra ele, eu é que devia ter te matado lá em 1977, eu reconheci você, você é o Pedro Gouveia, você era um anti-revolucionário. Revolucionário. E aí, o José Buchmann admite e fala, é, você lembra de mim mesmo, né, seu safado. Eu sou o Pedro Gouveia mesmo. Eu era contra a revolução da pós-independência. Pós-independência, vocês queriam revolucionar o país, e eu queria que o país continuasse igual. Eu era um anti-revolucionário, e vocês eram revolucionários. E eu lembro o que você, Edmundo Barata, fez comigo. Você capturou a mim, a minha esposa grávida, e nos torturou. Você era um torturador do governo. E o meu filho nasceu em cativeiro. E assim que a criança, que era uma menina, nasceu, você a torturou. Você apagava cigarro nas costas da criança. E ficava rindo do cheiro de pele queimada. Eis que o Edmundo Barata olha pra ele, ri, tirando sarra e fala, é isso mesmo. E senti muito prazer em torturar todos vocês, anti-revolucionários. Viva a revolução angolana! E aí a gente descobre que, na verdade, o nosso José Buchmann, então, ele é Pedro Gouveia. Ele é Pedro Gouveia. Um anti-revolucionário, lembra lá, 1975, Angola se torna independente, e aí se inicia uma guerra civil, algumas pessoas tentando tomar o poder, iniciar uma revolução no país, tinha os revolucionários, os contra-revolucionários, deu treta. O Edmundo Barata era um torturador pró-revolução. E nisso, ele torturou o nosso José Buchmann, que agora a gente sabe que é Pedro Gouveia, e agora a gente sabe também por que o Pedro Gouveia queria tanto esquecer o passado dele. Queria um novo presente, um novo futuro, pra esquecer esse passado de homem torturado por um membro do governo angolano. Olha a treta. Como se não bastasse tamanhas revelações, nisso tudo, a arma que o nosso José Buchmann ali, ou o Pedro Gouveia, a arma que ele tava, tinha sido colocada em cima de uma mesa, e quem pega essa arma de cima da mesa? A Ângela Lúcia. E quando a Ângela Lúcia pega, ela aponta a arma pro peito do Edmundo Barata e fala, agora eu entendi tudo. Agora tudo se junta na minha cabeça. A criança que você torturou era a eu. Pedro Gouveia, ou José Buchmann, é meu pai. E aí a Ângela Lúcia acaba com a vida do Edmundo Barata ali mesmo, dando um tiraço no peito do cara. Mano, olha que reviravolta. Olha esse plot twist. Pensa num plot twist da hora, velho. E aí você fica tipo, mano, que da hora, que loucura. Muito louco esse finalzinho de narrativa aí. Bom, pessoal, pra finalizar a parte do enredo, o que acontece depois de tudo isso? A Ângela Lúcia, ela sai do país, ela sai de Angola e ela vem pro Brasil. Ela vai conhecer o norte do Brasil, ela manda até algumas cartas pro Félix. E o José Buchmann, o final do livro, é o José Buchmann trocando uma ideia ali e vazando do rolê. Ele troca uma ideia qualquer e vaza, e desaparece, enfim. Vai viver a vida dele de José Buchmann. Beleza? O nosso Félix, o livro termina com ele escrevendo um diário. Por que que ele escreveu um diário? Ele resolve escrever um diário, porque no finalzinho do livro, a gente fica sabendo que o nosso narrador morreu. A lagartixa morreu numa batalha épica contra um escorpião que tava escondido atrás do guarda-roupa. Então o nosso narrador morre, beleza? Esse é o único momento em que o Félix passa a escrever, a narrar a própria história. Porque quem narrou até agora era a nossa Osga. Então o Félix termina o livro escrevendo e dizendo que ele ia tentar viajar até o Brasil assim que ele pudesse, pra tentar ir atrás do amor da vida dele, da Ângela Lúcia. Mas eu quero falar pra você agora de algumas informações metafóricas, algumas representações que com certeza suas provas podem cobrar. Esse livro, no final das contas, é uma grande sátira do conceito de verdade histórica. Então sabe esse conceito de que a verdade histórica é inquestionável, porque ela é um elemento histórico, acabou, tá documentado. Beleza, legal, eu acho que em muitos casos de fato é assim. Mas o que o autor vai colocar é mais ou menos o seguinte, peraí, alguém escreveu a história. Quem garante que essa pessoa ou esse grupo que escreveu a história não a escreveu de acordo com as suas próprias crenças e os seus próprios interesses. Então esse conceito de verdade histórica vai ser meio questionado e ele vai ser também satirizado aqui pelo autor, beleza? Esse livro discute a ideia da identidade. Identidades individuais que constroem uma identidade coletiva. A identidade de um país, a identidade de uma nação é sempre uma identidade coletiva. Qual é a identidade angolana? Qual é a identidade desse país que tem um passado tão preso a um colonizador europeu, lá de longe, que o passado tá tão ligado a esse colonizador, que o próprio passado da nação angolana antes do colonizador, será que ele é lembrado? Quem resolveu contar a história angolana? Historiadores, sociólogos angolanos ou historiadores, sociólogos, enfim, estudiosos europeus? Quem conta a história do país? Identidades individuais construindo uma identidade coletiva. A identidade nacional, pensando especificamente em Angola. Bom, meu, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Você vai arrebentar aí em qualquer prova ou que aparecer pela frente, tenho certeza que você vai deitar, beleza? Tamo junto, jovens. Valeu aí pela parceria em mais um vídeo. Até uma próxima. É nóis, né? Valeu, falou e tchau!